Já depois de uma série de instruções aqui, fazendo uma escola aqui, representando a escola, transformando, transformando pessoas, é o nome da escola. Então, aqui está, a escola transformando, aqui as trancinhas aqui, esse velho, o velho, o velho, o velho, o velho. Olha isso aí, velho, velho. Olha a cabela. Olha a Lia! Eita! Lia aqui, fazendo a festa dela aqui, olha. Lia! Justamente com as crianças aqui, fazendo... Eita! Pegou a filmagem, foi bem em cima. Eita! Aqui, olha a filha, o velho, o velho do Rio, a gente está com as fotos aqui, a filha do goberto, é a cobertura aí, família. Olha, sim. Vamos começar esse o topo do goberto, que era aqui na sociedade. Fazendo, olha, fazendo aqui conhecimentos, está na população, conhecimentos para as crianças, para a escola que aqui representa o transformando. Então, a gente está vendo pessoas, o que eles estão aqui. Segue embora!